A TV está de luto, morreu Rubem Aguirre, o professor Girafales do programa do Chaves. O ator tinha 82 anos e vários problemas de saúde. Por sinal, era da saúde que ele tinha mais saudade. A reportagem é de Lucilio Macedo. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. Ai, de maneira alguma. É desse jeito alegre e apaixonado por Dona Florinda que vamos nos lembrar do professor Girafales. Interpretado pelo ator mexicano Rubem Aguirre, que morreu hoje aos 82 anos, dois dias depois de seu aniversário. Quantas atrapalhadas a turma do Chaves não aprontou com você, hein, professor? Que do alto de seus 1,96m de altura, inspirava diversas piadas. Não é verdade que vocês sempre chamam ele de mestre linguiça? Sempre não. Às vezes chamamos ele de trilho em pé. O quê? Sim, ou então às vezes também chama de tobogã de salto alto. Quando ele se irritava, lá vinha o famoso... Tá, 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 tá! Rubem Aguirre, além de diabetes, enfrentava outros problemas de saúde. Pelo Twitter, o amigo Edgar Vivar, o seu barriga, prestou a última homenagem escrevendo... Meu professor favorito, descansa em paz. Em seguida, os principais portais de notícias divulgaram a morte de Girafales. Em novembro do ano passado, o programa do Ratinho foi ao México para entrevistá-lo. Foi a última entrevista de Aguirre para o Brasil. Em um trecho, ele revela que o que mais sentia saudade era de sua saúde. O ator tem uma história de amor com a arte, porque mesmo formado em engenharia, escolheu trabalhar com televisão. Primeiro como produtor, depois como executivo. Mas quando foi convidado por Roberto Bolanhos, o Chaves, para atuar, largou tudo e se dedicou à carreira de ator. Fez diversos personagens em filmes e seriados. Mas foi o professor Girafales que lhe deu fama mundial. Os fãs do seriado Chaves sabem, as xícaras de café continuarão sendo tomadas, claro, na companhia de Dona Florinda. As aulas, sempre trágicas, mas extremamente engraçadas, também continuarão. É que a arte tem o poder de eternizar os personagens. Vá em paz, Rubem Aguirre. Até logo. O professor Girafales jamais morrerá. Dona Florinda. Professor Girafales.